Segurança é o que a gente mais quer nos dias de hoje, nada como uma empresa plena, solidificada e claro, com profissionais qualificados para fazer um excelente entendimento. Shopping dá segurança, né Marcelo? É isso mesmo. Olha que bacana essas promoções que o Marcelo reservou para você. Aqui nós temos uma placa de captura de 4 câmeras, tá? Ela vai de 4 até 32 câmeras. O valor dessa aí, R$334 e você pode assistir em qualquer lugar do mundo. É isso mesmo. Você pode assistir em qualquer ambiente, em qualquer seu patrimônio, em qualquer lugar do mundo, não é fantástico? Agora também tem essa câmera de visão noturna. Isso, é uma câmera com infravermelho, com visão até 30 metros. O preço dela, R$110,00. Que é uma empresa inovadora, sofisticada e claro, que vai fazer um excelente atendimento e garantir a segurança, o seu patrimônio. Shopping dá segurança, né Marcelo? Isso mesmo. Fica aqui na 24 de maio. Número 452. Telefone. 3029-1700. Venha garantir a segurança da sua família aqui no Shopping da Segurança.